Te conheci criança De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheta do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estou Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarrar Ficou moderna Ficou moderna agora Menina da aldeia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Cheio de amor e fé Menina da aldeia 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 Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Eu no caminho lhe tomava sacola Eu no caminho lhe tomava sacola Eu no caminho lhe tomava sacola Eu no caminho lhe tomava sacola